Vamos fazer um shotzinho bem gostoso, que eu sei que a moçada aqui gosta de shotear Vamos relembrar, assim É dois pra lá e dois pra cá O terceiro, Jebinho, a serra do mês Do jeito que eu sei Vamos se bala, meu irmão Jebinho Vamos se bala, Jebinho Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho no forró de pai pra filho Enquanto o fone tá com grão, tá gemendo Vou dançando, vou lhe sendo meu sofrer pra ela só E ninguém nada que estou de conversando Nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo, quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco E quando fala e tá fugando, tá gemendo, vou dançando, vou dizendo que eu sofrer pra ela só E quem não tá aqui estou de coração, essa morra eu entendo Todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, só com meu vizinho, forró de pai pra filho Todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, quando só com meu vizinho, forró de pai pra filho Eu disse todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, só com meu vizinho, forró de pai pra filho Todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, só com meu vizinho, forró de pai pra filho Todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, só com meu vizinho, forró de pai pra filho Todo tempo, quando vem pra mim, é pouco, só com meu vizinho, forró de pai pra filho Sim, 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 perguntando por meu bem Sim, 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 tudo coração vazio e vacimada ou se o sabia vem cá também Tu que andas teu no mundo, sabia Tu que tanto já vou, sabia Tu que falo os passarinhos, sabia Alivia minha dor, meu tempo inteiro, sabia Diz, por favor, o que tanto andar no mundo Andaria no mesmo amor A todo mundo do fio Perguntando por meu bem Siu, 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 tendo coração vazio Viva sim andar, siu, sabia, vem cá também A todo mundo do fio Siu, 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 perguntando por meu bem Siu, 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 tendo coração vazio Viva sim andar, siu, sabia, vem cá também Tu quem andas pelo mundo Sabia Do que tanto já voou Sabia Do que falas passarinho Sabia Alivia minha dor Tem pena ter Sabia Diz, por favor Sabia Do que tanto andar no mundo Sabia Aludindo o meu amor Sabia Ah, 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 ah Uh, ah, 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 ah mümh E no ajuntador Oh, paixão